O Luca já está conosco, vou falar, claro, do jogo de São Paulo. Boa noite, Luca, bom te receber aqui, tudo bem? Boa noite, prazer estar aqui com você. Cara, você fez uma fumaça, você entra, você faz fumaça no jogo, hoje em dia você fez um gol no Fizinho. Parabéns, hein? Obrigado, a gente tem que aproveitar a oportunidade da mesma maneira possível, né? E eu tô procurando fazer o meu trabalho, buscando espaço aí devagarinho. Bacana, já já nós vamos falar bastante do Corinthians, mas eu só quis registrar que o Luca já está conosco. Pô, Vanderlei, eu queria te agradecer, pô. Você foi gentil, o Luca falou que você foi um ótimo Cicerone, você o trouxe. Você não é taxista, nem Uber, mas você foi muito gentil. Você sabe que... E o Luca chegou bem, porque eu estava preocupado. Se fosse eu dirigindo, ele corria isso. Você sabe que helicóptero à noite enfrenta uma série de dificuldades. Eu não queria falar que era helicóptero. Decolagem lá no Corinthians, decolagem lá no Corinthians, é uma beleza, o problema é um pouso por aqui. E o Luca topou a vida de helicóptero, amor. Não, o Luca não tem medo de nada. O cara que joga no Corinthians não tem medo de nada, né? De nada, de nada. Mas foi ótimo. Principalmente contra o Santos, entrou e arrebentou. Duas jogadas dele, dois gols. Então, vamos falar um pouquinho com o Luca. O Luca, quando você apareceu, ah, garoto, não sei o quê. Você não é tão garoto assim, né? Você já é um cara que... Eu lembro de ser no Cruzeiro, depois lá em Santa Catarina, é isso, né? É, tenho 25 anos já, no futebol. 25 anos? Nossa, mas é um macróbio. Hoje em dia, no futebol, já tenho uma idade um pouco avançada. A gente vê garotos aí de 18, 17 anos, jogando profissional. Mas você teve uma confusão séria, não foi? Tive, tive. Mesma situação da Ana Kardec. Era um ligamento cruzado anterior. Mas hoje eu me sinto muito bem e estou aí, fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Como é que você veio parar no Corinthians? Eu estava no Criciúma, né? Já tinha um bom tempo no Criciúma. E acabou que o pessoal viu o meu trabalho e eu não pensei duas vezes. E como é que está a sua vida no Corinthians? Até quando é o contrato? Meu contrato é até o final do Paulista, 2016. Então tem um tempinho para você mostrar serviço. Sim. Legal. Vamos bater um papo então com o Lucas? Eu posso fazer uma pergunta para ele? Sim, vamos lá. Lucas, antes de mais nada, parabéns, porque não é fácil você sair do Criciúma, o mais experiente que você seja, e vestir a camisa do Corinthians como você vestiu, num clássico difícil contra o Santos. E você vestiu, você entrou, toque de bola rápido, pegou logo o espírito do grupo. E eu quero te perguntar exatamente sobre isso. Está uma conversão de hoje com o mestre Alberto Helena. E eu acho que o Corinthians, esse time do Corinthians tem uma grande virtude. Ele trocou o drible a mais pelo toque rápido da bola. Então os jogadores não driblam tanto, mas quando recebem passam e fazem a tal da triangulação com uma rapidez impressionante. Então você não precisa ter um centroavante fixo, porque quando você sai na triangulação, na triangulação já tem sempre um lá na frente. sobra sempre um lá na frente. É aquilo que o mestre fala, né? Não é o quadrado mágico, mas você desenha uma figura geométrica na triangulação, ou o triângulo se estica, ou ele fica pra cá, ou ele fica pra lá, mas funciona esse negócio de triangulação. Então eu queria saber se eu estou certo. Você como jogador, se você está lá dentro, está vivendo o dia a dia, é isso mesmo? É porbido de ir lá no Corinthians? O negócio é passar a bola rápido? O Tite trabalha muito isso. Essas triangulações ele costuma diariamente praticar, né? A gente leva pra campo, esse estoque de bola, assim, ele pede um individual ali mais perto da área, mas ali no meio campo, ali na zona de perigo que ele chama, né? Ser o mais simples possível. Porque vira um jogo de bobinho, né? Hoje o Corinthians pegou o Flamengo no segundo tempo e ficou tocando a bola. É, Chico, acabou o jogo aí, acabou em Minas? Acabou o jogo entre Atlético Mineiro e Ponte, 2x1. Ah, fizeram um golzinho aí? Fizeram, biru-biru. Giovani Augusto, então, o Luan fez o gol também, e do lado, desculpa, do lado da Ponte foi o Renato Chaves, é isso. Ah, o gol do nosso becão. Bom jogador esse Giovani. Pelo que eu estou vendo aqui, parece que a Ponte apertou bem no fim, viu quase, impactou várias vezes. É, mas tinha que deixar o campeonato seguido. Foi, 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 sete, foi, depois de oito jogos a derrota, né, o sete. É por aí, faz sempre que eu não perde. Oito jogos. Mas o problema é, nós tínhamos um pedido para passar uns pontinhos para o ano que vem, que tem ponto a mais esse ano. Não podia, então o Cidane vai ganhar para aqui, isso aí. Vai querer, vai para a Liberta, vai para a Liberta, vai para o Raico Pátio. Mas não mudou nada, o campeonato você está liquidado, né? Então tudo bem, mas para nós, entendeu? Dá para acumular, dá para transferir para o ano que vem, para um banco suíço do ano que vem? Não, então, manda ele aí, vamos falar com o Luca, então vamos. O Luca, uma das virtudes do Tite, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é colocar em campo jogadores, entre aspas, reservas, que entram e resolvem o problema. Eu queria saber por quê, no treinamento, vocês treinam como time titular, como é que é a conversa dele com vocês? Porque sai um cara, entra outro e joga praticamente igual, às vezes até melhor. Não há uma diferença acentuada. E você, por exemplo, foi um exemplo, você não sabia nem onde era o teu armário, quando você chegou ao Corinthians? É isso ou não é? Horas depois que você chegou, você foi escalado para jogar. Você entrou jogando. Então você jogou pela janela aquela tese, não dá, o cara precisa ter um tempo para se ajeitar. O Godoy fala muito disso. Precisa ter um tempão para se ajeitar, porque o cara, se o cara não sentir por semanas, ele não pode jogar. Aí o cara chega, não sabe, entrou na porta errada lá no vestiário, não encontrava o uniforme. É verdade isso, Lu? Não, eu estou exagerando, mas horas depois que você chegou, você jogou. É isso ou não é? Foi, realmente. E aí jogou bem, quer dizer, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Tite, ele prega muito o trabalho em intensidade, né? A gente que está considerado em reservas, trabalhar firme com intensidade, porque em qualquer momento pode acontecer de estar tendo a oportunidade. Então isso me deixou um pouco assim, que é um pouco diferente, né? O trabalho dele, muita intensidade, às vezes um pouco menos de tempo de trabalho, mas com muita intensidade. Você acaba até sentindo mais do que em outras ocasiões, né? Isso acontece muito na Europa, né? Mais curtos. Os treinamentos na Europa são assim, são mais curtos e como se fosse jogo mesmo para valer. Está mudando, né, Marcio? Tem um pouco de boxe, né? Parece que está mudando isso, né? Está mudando. E o Tite, eu tive o privilégio de trabalhar com ele, né? E aquele Tite que saiu, ganhou tudo e agora ele voltou. Eu acho que até muito mais moderno, com tudo que ele viu lá fora. Mas o Tite tem uma coisa que hoje em dia cabe muito bem. O atleta profissional confia muito no comandante. Então, você não tem 11 jogadores só. Você tem um grupo de 34 que ele sabe que pode estar fora agora, mas amanhã está dentro e está jogando. Então, eu acho importantíssimo isso. Esse trabalho que o Tite faz fora do campo que é fantástico. Godoy, fazer uma pergunta para o Luca? Eu quero fazer. Antes, eu quero comunicar a você, Luca, que o Vladimir Decobir e o Gui Alfeiro lá de Araraquara estão cumprimentando você, felizes da vida com o que você está mostrando no Corinthians e com o que o Corinthians está mostrando. Mas primeiro eu queria saber de você o seguinte, você é atacante. Atacante do quê? Da direita, da esquerda, do centro, do meio, da onde? Da onde você é atacante? Você é atacante no espaço todo? Da onde você gosta de jogar? Como você gosta de jogar? Então, primeiro, obrigado pelos seus amigos aí. Fotos de felicitações para você. Muito obrigado e um grande abraço. E que não se machuque nunca mais. Deus quiser. Então, eu costumo trabalhar mais pelos lados, né? Mas já tive ocasiões de trabalhar mais pelo centro, mas o meu gosto é trabalhar pelos lados, independente de qual seja. E é mais fácil jogar a Série A ou a Série B? Ah, é difícil falar porque são, no meu modo de pensar, são campeonatos totalmente diferentes. A Série A é uma qualidade muito grande. Se você errar, você vai ser punido. E a Série B é mais vontade, é mais pegado, né? Mas a Série A, se você der uma bobeira, você vai tomar gol. Então, eu acredito, os dois são bastante difíceis, mas pela qualidade que é a Série A, pelo erro zero que você tem que ter na Série A, acredito que a Série A seja mais difícil. Flávio, se você me permite, o Márcio fez elogio ao Tite, você vê o Tite na lateral do campo, comandando a equipe, orientando a equipe e a equipe obedecendo, sem falar um palavrão. Não fala. Não sai um palavrão. O cara parece um monge. E todos os gestos, os jogadores obedecem. Agora, fica sempre um questionamento. Os outros técnicos não veem isso, não veem como o Corinthians está jogando e não consegue pôr isso na sua equipe. Por que, Márcio? Porque o cara não tem qualidade na mão? Ou porque acha que é isso que o Tite está fazendo? Não. É. Eu acho que... Não vale nada. Eu acho assim, o que é bom no futebol, a gente tem que aproveitar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Tite. Acho hoje, a diferença do Tite, que veio da primeira vez no Corinthians, ele mudou muito, em todos os aspectos. Hoje, eu acho que é o melhor. Se não... É o melhor do Brasil hoje. Deve ganhar todos os prêmios. Sem dúvida. O Corinthians fechando, ele deve fechar... Não é o melhor do Brasil. O melhor do Brasil é o Dunga. Isso aí é... Essa é a opinião sua. Essa é a opinião sua. Essa é a opinião sua. O Godoy, você já quer arrumar a confusão. Então, essa é a opinião sua. E do Marco Paulo de Almeida. Mas o Roberto Andrade também acha que é o Dunga e a torcida do Corinthians também acha que é o Dunga. Deixa o Dunga onde ele está e deixa o Tite no Tite estar. Você quer saber a minha opinião? O Dunga. O Dunga é perfeito. Para a seleção. Também acho. Deixa o Dunga na seleção e o Tite no Corinthians. Deixa o Tite lá. Ô, Flávio Prado. Para ganhar o tricampeonato mundial. Eu não sou o Lerlobo, mas minha puguinha, que se chama Primo, disse que a esposa do Luca está aqui, a Tairine, e ela está grávida de oito meses, Luca. Isso, tudo isso já. É verdade. É primeiro filho? É, primeira filha. Filha, menina. Laura. Como vai chamar? Laura. Laura. Isso é muito bom. Está quase. Parabéns. Parabéns. Um grande momento da sua vida. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi falar do Luca foi o Nelcinho Nunes, que era editor lá do Diário de São Paulo. Grande Nelcinho Nunes. É, pois é. Está por aí. O Nelcinho me falou, pô, rapaz, tem um menino lá. Qual era o time que você jogava com o ministro? Criciúma. Criciúma. É um menino Criciúma que os clubes de São Paulo deviam buscar correndo. Foi no primeiro... Logo que você começou a jogar. E eu me lembro por causa do nome, Luca e tal. E logo em seguida, você teve essa contusão, ficou, sei lá, um ano parado. Seis meses. Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte. Quando que... O teu estilo de jogo é mais um jogador com individualidade. Você utiliza mais individualidade na jogada, criação, drible e tal. O Tite, embora tenha como princípio básico do conjunto, do jogo coletivo, passe, troca de passe, triangulação. Mas ele não... Não é contra você lá perto da área, meter um chapéu, um driblinho... Não, não. Uma caneta, essas coisas... Não, isso ele pede... Que dão graça pra vida do... É, isso ele pede. Ele pede ali perto ali da área objetividade, né? Sempre tentando uma coisa diferente. Mas ali, no meio do campo ali, sempre trabalhar em dois tempos, né? Com simplicidade, que aí os espaços não vão se abrir pra você ter essa oportunidade de ter um individualismo. Ô Lucas, você sabe que eu tava reparando, o Falcão tem mais ou menos uma filosofia, o Falcão, treinador hoje do esporte, o Paulo Roberto Falcão, ele tem uma filosofia parecida com a do Tite, Márcio. Que, por exemplo, o que que ele fez no esporte, por isso que o esporte começou a ganhar disparado. Ele deu uma reforçada no meio campo. Posicionou. É, ele reposicionou o meio campo de uma tal forma, como o mestre gosta. O volante chega lá na área pra chutar e chuta de fora da área. O primeiro gol do Marloni, depois nós vamos ver, ontem contra o Palmeiras, saiu assim. E você hoje, o Renato Augusto, você, quem mais tentou chutar de fora da área? O Jadson se preocupou mais em passar a bola do que chutar. Mas, por exemplo, você quando entra, sempre dá um chute a gol de fora da área. E eu acho que essa tendência que no futebol europeu acontece até na terceira divisão, quarta divisão, os caras chutam de onde dá e chutam bem. Eu acho que começou a chegar aqui no futebol brasileiro. Você, por exemplo, hoje você deu um corte pra dentro e bateu o pressional. Primeira jogada. É, primeira jogada. Você chutou ou você foi cruzar, Luca? Ah, eu fui cruzar. Falou a verdade. É, porque tem uma câmera na linha de fundo, atrás, que mostra... Tá bem focado em você. Você não olha pro teu lado direito. Você fica olhando a trajetória da bola e olhando pro gol. Pela sua atitude, dá a impressão que você chutou. Eu já sabia que tinha alguém ali dentro. Eu já sabia que tinha alguém ali dentro. E eu tentei colocar pro meio da área. Depois eu vi que o Love realmente tava ali. O time é tão certinho que a gente, sem olhar, às vezes a gente encontra o companheiro. E eu fui tentar colocar pra dentro da área. Mas eu não tô falando desse lance, Luca. Tô falando daquele outro. Porque você tirou dois da jogada e bateu. Os caras pressionando você. O Wallace chegou pra prensar a bola, você bateu em cima dele. E o Paulo Vítio tava bem colocado e pegou. Então eu acho legal isso aí. Porque a gente não vê isso no futebol normal. Ontem o Sport, por exemplo, chutou várias bolas de Fasar. O Lucas até pode dizer. O Tite não tira a criatividade do time dele. Da intermediária ao gol adversário, ele deixa à vontade. Agora, é lógico, nós vamos de perigo. Dois toques, com rapidez, meio de campo, perigoso. Você perde uma bola, pode tomar o gol. Mas na frente eles têm criatividade. O problema é que eles estão treinando tanto junto. E já estão tão acostumados. Que virou futebol do salão. Que joga fácil, com facilidade. Luca, obrigado por nos atender. Obrigado, inclusive, por trazer sua esposa aqui, né? Nesse momento especial da vida de vocês, um domingo. Mas dá ainda pra vocês curtirem bastante. Seja muito feliz. Você tem muita coisa pra dar pra torcida do Corinthians. E aí E aí